Por enganar o meu desejo Você é tudo o que vejo Pouco me importa o passado Viver esse amor Assim como o vento vai pro mar Teu corpo é tudo o que brilha Tão bela flor de laranjeira Diga, diga! Tão bela flor de laranjeira Diga, diga! Tão bela flor de laranjeira Por enganar o meu desejo Você é tudo o que vejo O que pego, o que sinto e me faz sonhar Pouco me importa o passado Quero poder te abraçar Viver esse amor Venha, venha Viver esse amor Tão bela flor de laranjeira Que bom te ver outra vez Que bom te ver outra vez Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor Que bom te ver outra vez Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Cabelo raspadinho Cabelo raspadinho Estilo Ronaldinho Cabelo pico Cabelo embaraçado Caracolado Rastafari Cabelo raspadinho Estilo Ronaldinho Cabelo pico Cabelo embaraçado Caracolado Caracolado Rastafari Rastafari Rock and roll Trump Quem é? Oh Quem é da paz Tem sangue bom É do cabelo a raiz Fazer a paz Fazer a amor E é o som É do cabelo a nariz Fazer a paz Fazer a amor Joga a mão Joga a mão Joga a mão Qual é a sua Meu rei? Eu só quero Vamos de mais Vamos, Robertinha Eu quero ouvir o índio E a sua cabeleira E mais Eu só vou fumando Fumando cachimbo da paz E a sua cabeleira Demais Cabelo raspadinho Estilo Ronaldinho Cabelo pico Cabelo embarazado Caracolado Rastafari Cabelo raspadinho Estilo Ronaldinho Embaraçado Caracolado Rastafari Ok Dando Somos nós Somos nós Somos nós Quem Tá legal Vamos embora É do cabelo a raiz É do cabelo a nariz Fazer a paz Fazer a amor Qual é a sua Qual é a sua Meu rei? Bota a mão na cabeça E fecha o corpo Eu quero ouvir o índio Aí, boquinha A sua Cabeleira Demais Eu quero ouvir o índio Rapaz É a sua Cabeleira Tá legal A dona do terreiro Mandou-me chamar Me entrega no ganto A dona do terreiro Mandou-me chamar Me entrega no ganto Sueta, ei Sueta, ei Sueta Sueta, ei Chamando os erês Pra cantar com os orixás A dona do terreiro Mandou-me chamar A dona do terreiro Mandou-me chamar E entrega Sueta, ei Sueta, ei Sueta Sueta, ei Sueta Chamando os erês Pra cantar com os orixás Pedrinha Liudinha Que a língua anda, ei Pra cheiro Tão forte Pedrinha Que a língua anda, ei Sueta, ei Sueta, ei Sueta Sueta, ei Sueta Chamando os erês A dona do terreiro A dona do terreiro Mandou-me chamar A dona do terreiro Sueta, ei Sueta, ei Sueta, ei Sueta, ei Sueta, ei Oi Sueta, ei Sueta, ei Sueta, ei Sueta Amando os erês Swing Colocou em meu pano e eu Me fez ter muito carinho Mais uma de amor Foi Deus Foi Deus Colocou em meu pano e eu me fez ter muito carinho Fez mais uma de amor E o calor E o amor Foi sem você um pedaço de mau caminho É delirar e enlouquecer devagarinho E verá o léu pairando solto pelo ar Na esperança de te ver te encontrar Mas se eu te vejo eu fico doido de desejo Pergunta Deus se é amor ou o que é que há Mas sem dizer que eu fico louco atrás de um beijo E penso até que vou morrer de tanto amar Foi Deus Colocou em meu pano e eu me fez ter muito carinho Mais uma de amor Diga aí Foi Rapaz E tem até um negócio de uma De uma, de uma Como é que chama isso aí? Como é que chama? É um túnel, é rei? É um túnel, tem um túnel aqui embaixo, rapaz Arre mulher toda Olha aí, ó Que negócio de som, João, que é uma coisa boa Todo mundo vira aí Olha a chuva Agora as meninas solteiras com muita calma Olha a cobra Foi Deus, foi Deus, foi Deus Muita calma nessa hora aí, hein? Colocou em meu pano e fez ter muito carinho Exato lá de amor E o calor O amor O amor Que você me faz Pois sem você Eu danço Eu danço Ele é Ele é Ele é Eu danço Devagarinho Viverá o Leopardo Solto o pé do ar Na esperança de te ver te encontrar Mas se eu te vejo Eu fico doido Até te vejo Pergunta a Deus Se é amor ou o que é que há Só sei dizer Que eu fico louco Atrás de um beijo Eu fiz até que vou morrer de tanto amado E aí Eu ia trocar de música Mas como todo mundo cantou a porra E aí Deixei tomar Você vacilou Você vacilou Não quis, não viu, não dançou Aquela música alegre Olho com olho na praça Na beira da fogueira Ai, ai, ai Boca com boca se fala No dia da feira No dia da feira Agora a sanfona começa a tocar No céu as esplêlas são Eu cantar são, tantas são Enquanto as espigas de milho Não ação Vem, vem, vem Brincar de balão Beijo Levanta a bananeira Aê Brincar de balão Brincar de balão Brincar, brincar de balão Beijo Beijo Brincar de balão Brincar de balão Brincar, brincar de balão Beijo Beijo Mas você Joga a mão pra cima Você vacilou Como assim agora? No lume da fogueira De uma noite de forró Pé É pra esquentar o pé E a mão como estrela De uma sinua que é pau Paixão Acesa com o maluco Só tingui, lingui, lingui Mas eu vim com a noite inteira Amor Batendo no meu coração Tingui, lingui, lingui Mas que a saudade derradeira Calor Que vai um céu em um balão Vai, vai Nesse luar Oi, a São João Nossa alegria é ver você voar E aí, meu povo Que forma já começou E aí, meu povo O risco vai bater no meu bom Mas se eu fosse preso Mostraria no frio Na tapa, nessas águas E nesse desafio Caia lá do mar Pro viacho do navio Laiá, 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 laiá Sem mato, sem mú Diga assim Vai, vai Ó, meu amor Não vai se embora Vou ficar em mais um bocate Um bocate Se você for seu nego Chora Vamos dançar Mais um tiquinho Agarradinho Pois quando eu entro Numa fata Eu não quero sair Mais nada Eu vou Levanta a mão E bate uma palma Cadê você? Ó, meu amor Ó, meu amor Não vai se embora Vou ficar em mais um bocadinho Se você for o chiclete Chora Vamos dançar Mais um tiquinho Agarradinho Quando eu entro Numa fata Eu não quero sair Mais não Eu vou até pegar a Pô E pegar o sol Vai O seu dinheiro se apagou O sanfoneiro Cochilou E a sanfona Não parou E o forró Continuou O cantinheiro se apagou Vamos embora E a sanfona Galera do Nana Bom dia Continuou Chiclete 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 Quero chiclete Chiclete Quero chiclete Chiclete Quero chiclete 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 pra grudar No teu ouvido Pra tocar no coração Na boca Pra mim é difícil Chiclete pra ficar amarradão Chiclete pra grudar no teu juízo Pra colar nossa paixão Sem banana é prejuízo Levanta a mão, eu não, eu não, não, não é Não é lambada, não é Não é merengue, não é Sabe qual é? Oh, lambada, não é Não é merengue, não é Sabe qual é? Diga, diga! X! 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 Chiclete, chiclete, quero chiclete Chiclete, chiclete, quero chiclete, chiclete, quero chiclete, chiclete, quero chiclete Chiclete pra grudar no teu ouvido, pra tocar no coração Na boca pra mim é difícil, chiclete pra ficar amarradão Chiclete pra grudar no teu juízo É com a nossa paixão, é, sem banana é prejuízo Levanta a mão, levanta a mão, é chiclete Não é lambada, não é, não é merengue, não é, sabe qual é? Chiclete com banana, lambada, não é, não é merengue, não é, sabe qual é? Chiclete, ô, chic Chic O vento faz um tempo, lança o cabelo alinhado Acostumado com o rebolado Acho que o parceiro é do seu sapato Dona nana, tadana, valeu Jansen Rapaz, 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 calaba E lembra é da minha pai Vambora, mas Ô, vambora, mas Vambora, mas eu Eu deixarei a areia coberta de você Leva um cacho de temê Tá legal, vambora, mas eu Vambora, mas eu Estou impressionado com você, amigo Eu só arranjo a gata bala Ô, vambora, mas eu Eu deixarei a areia coberta de você No seu cabelo enrolado Leva um cacho de temê Salte que o salto é do seu sapato Esse anal que descobriu o Brasil, é Vem, 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 vem Vambora, mas eu Vambora, mas eu Eu deixarei a areia coberta de você No seu cabelo enrolado Salte que o salto é do seu sapato Passe que o espaço é do seu Joga a mão Vambora, mas eu 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 Na pistura da cor Cabuleiro de dama Chegado na cor Chicleteia Olha o samba daqui Vejo o frevo dobrado Do Iapoca ao Chuie Teu swing é maneiro Cheguei Segura essa onda Oh, naire Oh, naire Não tem petiço e potate Parabéns Oh, naire Oh, naire Não tenho tempo Nada com aqui Que saudade Na pistura da cor O chegado na cor Chicleteia Iê, iê Se cair Oh, naire Oh, naire Não tem o tempo Da fêmea morena Oh, naire Oh, naire Tem o tempo Da fêmea morena Tem ferro de cor Lembra Oh, naire Oh, naire Oh, naire Um tem feitiço e panema No sol que nos queima E pumba Oh, naire Oh, naire Um tem o tempo Da fêmea morena Tem ferro de cor Segura Segura Espalhando alegria Eu não tive Esse jeito de amar Essa onda morena Eu vou te levar Oh, naire Na pele dourada Um beijo de pata Suspiro de amor Sorriso maneiro Eu não tenho o tempo Tengo fazer o gravador Na cor Tem esse Tantei que tantei que Mexa essa massa Legal Vem correndo Me abraça Tá legal Joga a mão pra cima Vem, vem, vem Oh, naire Vem, vem, bananinha 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 Diga a quem é que já me balançando com jeito, moleque Diga a quem é que tá se brincando ao som do chiclete Espalhando alegria de noite Vem, esse jeito de amar Essa onda morena Joga, baby Oh, naire Vamos, boquinha Vem, bananinha Vem, bananinha Vem, bananinha Oh, naire Vem, bananinha Vem, bananinha Vem, bananinha Vem, bananinha Vem, bananinha Vem, bananinha Diga a quem é que já me balançando com jeito, moleque Me diga quem é que já me balançando com jeito, moleque Diga a quem é que já me balançando com jeito, moleque Vem, bananinha 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 Pois sem você Pois sem você eu não vivo Coração não matou Não diga que não vai voltar Não, não Pois sem você eu não Do, 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 na, 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 na Vem, bananinha Se vai chover Se vai chover então Diga pra mim Se vai chover então Joga a mão Joga a mão Não diga que não vai voltar Pois sem você eu não vivo Coração não aguenta Não diga que não vai voltar Não, não Pois sem você eu não Não, 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 não Só tá dando você Oi, só tá dando você Dentro da minha cabeça Só tá dando você Ei, 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 ei Oi, aquele beijão Teu jeito de me olhar Tô precisando tanto te encontrar Aquele beijão de beijar Carinha de quem quer ou não como Sossega no teu jeito de me olhar Tô precisando tanto te encontrar Se acha que eu desisti de te ver A vida muito longe de você É Não diga que não vai voltar Não, não Pois sem você eu não vivo Coração não aguenta Oi Não diga que não vai voltar Sem você Joga a mão pra cima e vai, vai, vai Tiviribiei tibeiribiei Tiviribiei 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 ığını Hopopopo Papara, para, para Diga aí, diga aí Se vai chover então Não vai deixar, não se fria o coração Não é na coração, joga amor Então diga que não vai voltar Pois sem você eu não vivo Coração não aguenta Não diga que não vai voltar Pois sem você eu não vivo Coração não aguenta Só tá dando você E só tá dando você O vento na minha cabeça Só tá dando você E só tá dando você O vento na minha cabeça Aquele beijo bom de beijar Carinha de quem quer um colo Sossega no teu jeito de me olhar Tô precisando tanto te encontrar Aquele beijo bom de beijar Carinha de quem quer um colo Sossega no teu jeito de me olhar Tô precisando tanto te encontrar Se acha que eu desiste de te ver Tira o cabalinho da chuva A vida muito longe de você É um danço satura Não diga que não vai voltar Pois sem você eu não vivo Coração não aguenta Não diga que não vai voltar Pois sem você eu não vivo Não, não, não Jai, 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 jai Tigu-digu-eê Tibidibie Tibidibie Tu-u Tibidibie Tibidibie Tupu Paparapara Tibidibie Tibidibie Tupu Paparapara Tibidibie Obrigado O que é isso? Vai, 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 vai O céu sem estrelas, uma praia sem mar Amor sem carinho, romance sem bar Carnaval sem festa, jardim sem flor É assim que eu me sinto Vou enganar o coração Eu vou viver a minha vida Sem teu jeito, sem teu todo Não dá mais pra segurar Tô viciado em você Tá legal, tô viciado em você Não dá pra ficar sem te ver Estou ficando louco Não dá pra ficar sem te ver Se você vai, 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 vai Estrada assim TV sem novela Arco-íris sem cor Chiclete sem nana Fé sem calor É assim que eu me sinto Tão enganado o coração Tão ligado nesse amor Como viver a minha vida Não dá mais pra segurar Tá legal, tá legal, tá legal, tá legal, vital Vai, 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 festa linda Não dá Já estou ficando louco Não dá Sou cem por cento você O céu sem estrelas Amor sem carinho Quer andar sem festa É assim que eu me sinto Carolzinha Tão enganado o coração Tão viver a minha vida Não dá mais pra segurar Venha Não dá Pra ficar Sem te ver Mas estou ficando louco Não dá Pra ficar Lili, barbara Clarinha, ciência, minha maria Oh, 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 na Lê, lê Lê, 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 lê Oh, lê, 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 lê Lê, 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 lê Estrada sem rumo Saudade sem dor TV sem novela Acúbile sem cor Chiclete sem nana Carão sem calor É assim que eu me sinto Longe do teu amor Tão enganado o coração Não dá Não dá Estou ficando Oi, não dá Sem te ver Sem te ver Mas eu sei por cento Oi, oi, oi Lê, 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 lê Lê, 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 lê Olha a gandaia, olha a festa É o chicletão Ale, oi, oi, oi Oh, lê, 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 lê Lukács док omy Mar pillars Montanha números Carão sem É oi, oi, oi C roller 16 Mar Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Mistura o futuro e o presente Sem essa de cara ou coroa O amor, Oxalara, abençoa Teu corpo é mar, eu navego Tá legal, joga a mão pra cima, joga a mão pra cima e vai Vai, 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 vai Caracaramba, caracara, ô Caracaramba Caracaramba, caracara, ô Mão, Raquelzinha, vem, ó Tá legal, tá legal, joga a cana e vai É de cama, cama É de cama, leô, ai, ai, ai É de cama, cama É de cama, leô, ai, ai, ai Te toco, te abraço, te prendo Nos raios, no sol Eu vou lá pro farol Sem essa de cara ou coroa Oxalara, abençoa Teu corpo é mar, eu navego Tá legal, somos nós, na nossa vitória Caracaramba, caracara, ô Caracaramba, caracara, ô Oh, yeah Ei, não, explique aí uma coisa Chicleteiro eu, chicleteiro ela Libera, libera, libera Libera o que? Libera Geral Então, se é chicleteiro com chicleteira Libera, libera, libera Fiz manhã Oh, neguinha Tudo é tão bom Oi, ô, manhã Oh, neguinha Tudo é tão bom Oi, ô, manhã Oh, neguinha Tudo é tão bom Por essa neguinha Por essa neguinha Por essa neguinha eu ponho no manobo No óculos escuro Eu desço do muro Ela sabe me fazer feliz Neguinha Óculos escuro Na parede, na parede Na parede do meu sonho Ela pintou alegria Arrumou tudo em mim Café do cão É bom Brasileira Brasileira Oi, chif manhã Oh, neguinha Tudo é tão bom Oi, ô, manhã Oh, neguinha Tudo é tão Chif manhã Oh, neguinha Tudo é tão bom Oi, ô, manhã Oh, neguinha Tudo é tão Por essa neguinha Eu ponho no óculos escuro Eu desço do muro Ela sabe me fazer feliz Neguinha Óculos escuro Na parede, na parede Na parede do meu sonho Ela pintou alegria Arrumou tudo em mim Café do cão Brasileira Brasileira Oi, chif manhã Tudo é tão bom Oi, ô, manhã Oh, neguinha Tudo é tão Chif manhã Oh, neguinha Tudo é tão Tudo é tão Oh, ô, lorinha Oh, lorinha Tudo é tão Por essa loura Eu ponho no óculos escuro Eu desço do muro Ela sabe me fazer feliz Neguinha Óculos escuro Na parede, na parede Na parede do meu sonho Ela pintou alegria Arrumou tudo em mim Café do cão Brasileira Brasileira Oi, ô, chif manhã Yo, yo, manhã Tá legal? Levanta esse amor Vem comigo Vem comigo